Why am I'm down? We are a mid-down Why am I'm down? Oi, meu nome é Aleia, eu tenho 9 anos, eu tenho classes com a Yotta por 2 anos e eu vou fazer meus warm-ups e cantar Ok, então o que a Elaya se apresentou, ela tem 9 anos ela está comigo há 2 anos e ela vai agora fazer o warm-up dela uma coisa que eu tento passar para os meus alunos é como eles, tendo teclado em casa, podem fazer o próprio warm-up não precisa ficar escutando algum warm-up porque eles não conhecem ou pegar uma coisa que não é tão legal então eles aprendem também como fazer, eu também passo isso, tá? então ela vai fazer um pouquinho de 2 warm-ups que a gente praticamente já fez aqui, a voz dela já está aquecida mas ela vai mostrar para vocês que é possível fazer, é possível aprender vamos lá, Alaya?! vamos fazer o primeiro trrrr ou trrrr quem não consegue fazer BR faz TR trrr ou brrr a Elaya faz trrr que ela consegue fazer com facilidade Ela vai começar num Dó 3, mas essa não é a nota mais grave dela Sua nota mais grave é um Fá 2, né? Mas ela vai começar num Dó 3 só pra fazer um pedacinho Ok, ela é Ok, Elaya Então ela fez um pedacinho pra mostrar pra vocês que é possível Não precisa querer fazer rápido demais Ela faz um tempinho dela, muda pro próximo, meio tom acima e vai indo Agora ela vai fazer um outro que também é muito bom Que é pra projetar mais a voz dela, porque ela vai cantar daqui a pouco Então, vamos fazer mais um, Elaya, que é o Nei, Nei, Nei Que é o Tuang Ou projetar mais a voz, tipo um Belting também, né? Ok, you can start on C3 Nei, 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 nei This one is Nei, 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 Nei Nei, 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 nei One more Ok, thank you E a Range, a extensão vocal da Elaya é bem grande Ela tem de um F2 a um E6 Então ela tem Whistos na voz E a gente vai sempre trabalhar esse registro de Whistos pra ela não perder Eu não quero que ela perca, que ela tenha sempre o Whistos também Então ela tem os quatro registros perfeitinhos E a gente vai sempre seguir com isso pra que ela não perca nunca Então, gente, é isso Nós voltaremos num próximo vídeo pra mostrar a Elaya cantando e usando tudo isso que ela tem aprendido durante esses dois anos Elaya, fala tchau pra galera Tchau Bye-bye, guys